Quantas vezes choras em silêncio E reclama por não ter ninguém pra ouvir Você diz, vai tudo bem, mas por dentro Um vez o mundo desmoronando sobre ti Mas ouça agora o que meu Deus te diz Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Filho meu, eu não vou te deixar sofrendo tanto assim Esse deserto, essa prova vai ter fim Eu sou a porta de sair da solução Olha pra mim, antes que o teu limite venha terminar O meu socorro, a minha provisão vai chegar A tua história não acaba aqui Sou o teu Deus Acalma, a tempestade e o temporal Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Ninguém pode calar a tua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Ninguém pode calar a sua voz Sou poderoso pra te defender Não há o que eu não possa fazer Aquele que mantém a fé em mim Sou teu Deus Com uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Sou teu Deus Acalma, a tempestade e o temporal Sou uma só palavra muda o curso do vento Pra te fazer triunfar Sou teu Deus Caminho sobre as águas, vem me encontrar Pois não existe nada que possa parar Os passos de quem tem a fé em mim Os passos de quem tem a fé em mim Sou eu Sou teu Deus Inscreva-se Em mas